E olha, na manhã de ontem, agentes da sessão de investigações gerais em Três Nagoas prenderam em flagrante um homem de 24 anos de idade suspeito de praticar crimes de receptação e dano. Ele foi encontrado em posse desse aparelho de telefone celular aí, que era furtado. E antes de ser recuperado pelos investigadores, o que ele fez? Ele falou, ah é? Então, vou danificar. Acabou danificando esse aparelho. Olha o que ele fez com a tela do aparelho. Ele quebrou a tela do aparelho. O furto ocorreu por volta das 5 horas, no dia 20 de setembro, quando os indivíduos arrombaram as portas de um sindicato e de lá subtraíram o aparelho celular. Na ocasião, os agentes da SIG procederam diversas diligências, mas não conseguiram identificar os autores nem localizar esse aparelho aí. Por esse motivo, as investigações continuaram. E na manhã de ontem, o Núcleo Regional de Inteligência apurou a informação que esse aparelho estaria em posse de um indivíduo morador ali da Vila Piloto. Ele, inclusive, cumpriu pena no regime semiaberto. Ele foi encontrado no balneário municipal e, quando ele foi abordado pelos investigadores, ele alegou que, quando visualizou a viatura ali, jogou o telefone no rio, conduzido aí até a sede da SIG para prestar declarações. Ele acabou confessando que, na verdade, ele havia escondido o aparelho celular, quando então levou a equipe até o local de volta, ao balneário ali, e acabou entregando esse objeto que estava todo danificado, como vocês estão vendo aí. O suspeito contou que ele mesmo havia danificado o aparelho quando viu a aproximação dos policiais para evitar que eles tivessem acesso ao seu conteúdo. E na sede da SIG aqui de Três Lagoas, o suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação e dano. E, claro, né, diante da somatória das penas aí dos crimes, ele ficou preso, não foi abritrado à fiança pelo delegado de polícia responsável e, após a realização do exame do corpo de delito, ele foi encaminhado, então, à penitenciária de segurança média, onde aguardará a disposição da justiça. O aparelho celular, esse aparelho celular que você vai vendo, é avaliado em R$ 1.800. Ele foi apreendido e, após a realização do exame pericial ali, embora ele esteja danificado, né, ele vai ser restituído, então, ao seu proprietário. Ou seja, aparelho furtado em setembro do ano passado, estava rodando esse aparelho aqui em Três Lagoas, a polícia chegou até a localização desse aparelho e chegou aí até esse indivíduo. Ele, para não devolver o aparelho ou para tentar, né, impedir com que a polícia identificasse o aparelho, ele foi lá, jogou o aparelho no chão, quebrou o aparelho, enfim, mas os policiais foram mais ligeiros. A perícia agora vai fazer um exame nesse aparelho aí, né, para saber se tem ligação com o crime, se esse indivíduo que foi preso, provavelmente ligado ao crime de tráfico de drogas aqui também, a polícia vai investigar tudo isso. E esse aparelho, esse aparelho aqui, é a chave para o esclarecimento desse furto. É a chave para o esclarecimento. Talvez esse indivíduo aí, ele possa estar envolvido com mais ações criminosas aqui em Três Lagoas. É isso que a polícia quer identificar, é isso que a polícia quer saber a partir de agora. Então, ele vai passar por uma perícia aí e vai ser restituído, vai ser devolvido novamente ao proprietário.